Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês um delicioso bolo de laranja, aquele bolo de vó, sabe? Delicioso, muito fácil de fazer, assim, de um jeito diferente. Ele leva laranja na massa, laranja mesmo. Então acompanhem todo o passo a passo, porque esse bolo fica muito gostoso. Ele fica super fofinho, nossa gente, sério, pra tomar com aquele cafezinho bem quentinho, sabe? Nossa, recebeu uma visita, família, faz esse bolinho que todo mundo vai adorar. Ele fica extremamente delicioso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a fofura desse bolo. Ah, e ele vai uma caldinha também, que eu vou ensinar pra vocês, a caldinha também, pra jogar por cima desse bolo que é tudo de bom. Ele fica extremamente delicioso. Pera aí, tá muito grande esse pedaço. Deixa eu mostrar, o bolo tá muito grande, gente, ó. Hum, hum. Perfeito. Muito bom. E pra quem não me conhece, eu me chamo Rose, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se ainda não é inscrita, já se inscreve. Ativa o sininho das notificações, pra quando eu postar vídeos, vocês receberem todas as novidades. E deixe um comentário, qualquer comentário, gente. Pode ser a cidade que você tá me assistindo, eu vou adorar saber. Ou o que você achou do bolo, tá? Comentem aí qualquer coisa e já curte o vídeo. E bora aprender a fazer essa delícia. E pra começar o nosso bolo de laranja, o que que a gente vai fazer? Descascar as laranjas, né? Ó, a gente vai descascar bem descascadinha. E a gente tem que tirar bem essas pelinhas aqui, ó. Essas casquinhas brancas, sabe? Porque senão vai amargar o nosso bolo. Então, tem que tirar tudo. Quanto mais conseguir tirar essas casquinhas brancas, melhor. Ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica uma delícia, gente. Então, tenta tirar toda essa partezinha branca. Ó. Deixar ela bem, ó, desse jeito. Quanto mais conseguir tirar as casquinhas brancas, melhor. E agora que a gente já deixou as laranjas assim, bem limpinhas, né? Digamos assim. A gente vai cortar em pedacinhos, tá? E tirar a semente também, né? Ó. Corta em pedacinho. Você também pode tirar esse miolinho aqui, ó. É melhor ainda. Ó. Negocinho branco também pode tirar. Deixar só a laranja mesmo, sabe? Só. Então, gente. Ó, as laranjas tem que ficar assim, ó. Tipo, bem limpinhas, sabe? Sem semente. E com o menos possível dessas casquinhas brancas. Aí é que tem duas laranjas, né? Pra gente poder agora ir pro próximo passo, tá? E agora no liquidificador a gente vai colocar três ovos. Uma xícara de óleo. E uma xícara e meia de açúcar. E vamos colocar a laranja também. As duas laranjas que a gente descascou certinho. E agora a gente vai bater. Terminou de bater. Agora a gente vai passar pra travessa. Agora a gente passa pra uma travessa, ó. O que a gente bateu no liquidificador certinho. E agora a gente acrescenta a farinha de trigo aos poucos. Duas xícaras de farinha de trigo. Aos pouquinhos. Tá, ó. Sempre peneirando, né? Pro bolo ficar fofinho. Como eu sempre falo pra vocês, sempre peneirar, né? Eu acho que é o que eu mais falo quando eu faço bolo. Eu sempre falo isso nos vídeos. Sempre peneirar. Sempre vou recomendar vocês peneirar. Porque faz toda a diferença, gente. Faz mesmo, tá? O bolo fica fofinho. Então não custa nada, ó. Me dá uma peneirada. Mistura. E a massa ficou assim, ó. Ela é mais molinha mesmo, tá? Agora, por último, a gente coloca o fermento. Uma colher de fermento. Mistura delicadamente, só pra agregar na massa. E a gente já vai colocar essa massa na forma pra assar. O meu forno já tá pré-aquecendo, tá? Já coloquei faz uns 5 minutinhos. Aí até a gente levar pro forno, vai dar uns 10 minutinhos pré-aquecendo. E tá pronta a nossa massa. E a minha forma é tamanho 20 centímetros de diâmetro. Ela tá untada e enfarinhada. Eu coloquei margarina e farinha de trigo pra untar ela. Se você tiver desmoldante, também pode. Maravilha! Agora é só passar a massa pra forma. E agora é só levar pra assar. E olha que coisa linda esse bolo de laranja, gente. Olha como ele cresceu. Olha o perfeito. Ficou 42 minutos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Só um minutinho, ó. 42 minutinhos, tá? Mas como eu sempre falo pra vocês, varia muito de forno pra forno. Então é sempre bom, ó, espetar um palitinho. E se ele sair sequinho, ele tá assado, tá? É sempre importante fazer o teste do palito. E agora a gente vai tirar do forno aqui. Nosso bolico do forno. Nosso bolico. Olha que lindo. Boliquito. E pra fazer a calda, a gente coloca na panela uma xícara de suco de laranja, tá? Eu espremi as laranjas, coei certinho a laranja mesmo. Não é suco artificial não, tá, gente? É a própria laranja. E aí eu vou colocar também meia xícara de açúcar. Mistura tudo. Mistura bem misturadinho. E vamos ligar o fogo. Já liguei o fogo aqui. E agora a gente vai deixar ferver. Sabe? Pra ficar tipo uma caldinha mesmo. Deixa ferver um pouquinho pra dar uma engrossadinha, tá? E a calda já tá pronta. O bolinho tá lá. Ó. Já reduziu bastante. Demora um pouquinho. Uns minutinhos. Mas ó, fica uma caldinha bem bonita. Vou passar pra um potinho pra gente desenformar o bolo. E finalizar, tá? Então a calda já tá pronta, né? Tá aqui no potinho. Agora eu vou desenformar o bolo pra gente jogar a caldinha em cima. E cortar, né? E servir. Tá bem fofinho esse bolo, ó. Pra desenformar é só passar uma facinha nas laterais. Ó. Com cuidado. Pra nós migalhar, né? Ó. Agora bora desenformar esse bolo. Ó. Vira do outro lado. Bastante cuidado pra não quebrar, né? Minha filha. E agora é só jogar a caldinha. Ó. Ó que delícia. Ó. 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 Agora, claro, a gente vai cortar, né? Pra ver como ficou por dentro. Hum. Bem fofinho. Ó. 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 E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de deixar um comentário, ativar o sininho das notificações e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.